Você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar a melhorar o espaço dos nossos animais resgatados e assim conseguir resgatar mais e mais cachorrinhos de rua. Bora para o vídeo! Uma mulher estava indo para o trabalho em um dia muito frio, quando então avistou um cachorro deitado no chão. Seu corpo parecia rígido e quando a mulher se abaixou para tocá-lo, ele estava gelado. Supondo que a mulher fosse tarde demais, ela chorou pelo pobre cachorro que teve que morrer sozinho. Mas enquanto a mulher chorava, o cachorro de repente se mexeu. A mulher estava tão feliz que não era tarde demais, mas ela não tinha muitas esperanças. Ainda assim, ela o levou para a clínica veterinária mais próxima para ver se eles poderiam salvar a sua vida. Ela chamou o cachorro de Bery. O veterinário ficou pasmo quando conheceu o cão. Sua temperatura corporal estava extremamente baixa e seus órgãos estavam falhando. Ele também estava em coma. Eles começaram a fazer mais testes e descobriram que Bery tinha uma lesão cerebral e também uma fratura na pélvica. Ele precisava ser transferido para um hospital maior, com equipamentos de última geração. Provavelmente, Bery precisará de cirurgia, mas primeiro precisava se estabilizar. Bery foi tão corajoso o tempo todo, com fluídos intravenosos, antibióticos, transfusões de sangue e analgésicos, Bery finalmente acordou. Bery estava estabilizado e agendado para a cirurgia. Sua salvadora deu-lhe um grande beijo e desejou-lhe sorte. Bery foi muito bem. Ele teve que ficar isolado por alguns dias em caso de infecção, mas ainda assim recebeu muito amor e atenção da equipe do hospital. Em poucas semanas, Bery foi liberado para ir para casa com a mulher que a encontrou. Ele estava tão feliz por estar em uma casa agradável e acolhedora. Sua nova mãe deu-lhe todos os tipos de comida para experimentar e Bery deu uma mordidinha em tudo. Ele finalmente estava sendo mimado como merecia. Espere até ver o quão longe Bery chegou desde que caiu naquela poça fria. A vida injusta de Bery ficou para sempre para trás, graças à mulher gentil e as incríveis profissionais da área médica. Cada vida é preciosa e tudo é possível com fé e amor.